Você finalmente chegou lá, no ensino médio, e é muito provável que esteja se sentindo nervoso, animado e, vamos admitir, um tanto assustado. Tudo bem, respire fundo, você vai se sair bem. E se está procurando dicas sobre como iniciar bem o seu primeiro ano e se manter assim, então eu tenho exatamente o que você precisa. 1. Vá à apresentação da escola antes do primeiro dia de aula. Algumas escolas têm uma apresentação antes do primeiro dia de aula para os novos alunos. E sim, isso significa ir à escola, quando você não precisa ir. Parece algo ruim em um primeiro momento, mas você ficará feliz por ter feito isso. Entre outras coisas, pelo menos, você terá a chance de aprender o layout do prédio em que está prestes a passar os próximos anos. Ei, estes foram os melhores 3 anos da minha vida. Vamos lá, já é ruim o suficiente ser atropelado por colegas mais velhos no uso de um ano. 2. Vá à apresentação da escola antes do primeiro dia de aula. Não piore tudo, irritando o professor no primeiro dia, porque você chegou atrasado por ter se perdido. Se você tiver a programação antes de começar as aulas, ótimo! Leia, memorize e saiba em quais salas de aula é cada matéria. Ei, ainda bem que você decidiu sair da cama e diminuir um dia do verão para ir à apresentação. Além disso, se aprender o seu cronograma de aulas, saberá o seu horário de almoço e poderá se planejar adequadamente. 3. Não enlouqueça comprando materiais escolares. Especialmente antes de começar as aulas. Pode parecer uma boa ideia comprar tudo o que vê no corredor de volta às aulas da loja. Você nunca sabe quando precisará de um furador de papel extra, certo? Mesmo assim, dependendo da escola, seus professores vão falar exatamente o que é preciso para cada aula no primeiro dia. Se você não tiver a lista antecipada, espere, anote e entre na papelaria após o seu primeiro dia. Quem sabe, talvez seus pais o recompensem por economizar dinheiro. 4. Compre uma agenda. Aqui está um material escolar que você deseja ter em mãos imediatamente. Não precisa ser nada extravagante. Basta um caderno simples com um calendário. Mas mais importante do que ter uma agenda é realmente usá-la. Anote as tarefas, as datas das provas ou aquela coisa aleatória que você ouviu nos anúncios da manhã e deseja investigar. Vamos lá. É como se fosse a sua própria secretária pessoal. Você não precisa se lembrar de nada e nem se preocupar em esquecer algo. Sua agenda vai fazer isso toda vez que você abrir. 5. Aprenda o nome dos seus professores. Eles podem não ter ideia de quem é você pelo primeiro mês do ano. Mas os professores têm muito mais alunos para se lembrar do que o contrário. Aprender o nome de cada um é fundamental, porque você precisa saber a quem se dirigir quando precisar correr para o banheiro. 6. Sente na frente. A menos que cada sala tenha lugares demarcados, tente sentar perto da frente. Seja particularmente diligente com esta dica, se é uma matéria com a qual você tem dificuldades. Não, isso não tem nada a ver com o puxar saco do professor. É uma questão de manter-se envolvido o suficiente para não reprovar. Se todos os lugares na frente estiverem ocupados, então opte pelo fundo. Os professores tendem a perceber e se envolver com a frente e o fundo da sala de aula. E isso pelo menos evita que você se perca no meio. Evite assentos perto da janela também. Quão fácil é olhar para fora e sonhar acordado enquanto o seu professor está falando que a família 1A na tabela periódica é H. Linac, roubou o Césio da França? 7. Faça perguntas. O tempo todo, em todas as chances que tiver. Não há problemas em não saber das coisas. Afinal, é por isso que você está na escola. E se alguém lhe perguntar algo que você não sabe a resposta, não invente uma e nem responda com uma piada de mau gosto. Seja honesto e diga, não faço ideia. Dessa forma, você obterá a resposta e saberá. 8. Fale com seus colegas de aula. Seu primeiro ano do ensino médio é o melhor momento para sair da sua zona de conforto, porque ninguém está confortável. Aquele tal de João que você vê cumprimentando todo mundo no corredor entre as aulas, pode parecer que tem tudo sob controle. Mas ele provavelmente está compensando a própria insegurança. Se você perceber uma conversa rolando, junte-se ao grupo e fale. A menos que seja o João. E nesse caso, ele provavelmente já está falando com você. 9. Escolha bem as matérias opcionais. Provavelmente esta é a primeira vez que você terá a oportunidade de escolher matérias que lhe interessam. Então não perca a chance. Não use isso como desculpa para se inscrever na mesma aula que todos os seus amigos, especialmente se não for uma matéria que você acha que não vai gostar e não se dar bem. Em vez disso, considere como uma oportunidade para finalmente experimentar algo novo sobre o qual você sempre quis aprender. 10. Se for possível e necessário, tente mudar o seu calendário. Mas também não queira fazer isso no primeiro dia. Se após uma ou duas semanas de aula, ficou claro que alguma matéria opcional é muito difícil para você, ou, por outro lado, não é desafiadora o suficiente, entre em contato com a diretoria e tente encontrar uma solução. Você não quer se manter em uma aula que vai acabar reduzindo a sua média final do ano, ou impedir que você aprenda apenas porque estava com o receio de falar e avisar alguém sobre isso. 11. Estruture o seu tempo quando não está na escola. Aquela agenda da hora que você comprou não é apenas para o horário escolar. Também é preciso ter um cronograma para antes e depois das aulas. Você quer manter uma agenda cheia, mas não demasiadamente. Você entende o que quero dizer? Certifique-se de não apenas incluir tempo para atividades depois da escola e temas de casa, mas também tempo para relaxar, sair com os amigos e acompanhar seus programas favoritos de TV. 12. Não permita que um dia ruim ou semana se transforme em um semestre ou ano ruim. Dias difíceis vão acontecer. Uma nota ruim em uma prova ou uma discussão com um amigo pode realmente pesar, mesmo que você se recuse a pensar que sim. O importante aqui é não deixar que esses sentimentos negativos fiquem fora de controle. Dê um passo para trás e use esses momentos como uma oportunidade para aprender e voltar aos melhores dias pela frente. 13. Lembre-se, notas não são tudo. Não, não estou dizendo que elas não significam nada, porque significam, mas o ensino médio é muito mais do que uma média perfeita. Se você tem a opção de conseguir um crédito extra, que nem precisa, e ir a um show com alguns amigos, saia com seus amigos. Lembre-se, deve existir um equilíbrio. Não deixe ninguém te convencer de que notas perfeitas ou uma vida social incrível são incompatíveis. 14. Mantenha um diário particular. Novamente, nada extravagante ou caro. Um caderno comum serve. O fato é que este primeiro ano do ensino médio vai passar tão rápido que você nem acredita. Você piscará e o verão estará chegando. Ei, você pisca novamente e sua reunião de 20 anos de formado estará chegando. Confie em mim. Utilizar apenas 5 minutos no final de cada dia para anotar seus pensamentos, sentimentos e as coisas que ele fez o ajudará a diminuir a velocidade disso tudo o suficiente para manter o foco nas suas experiências ao longo do caminho. 15. Não poste tudo em mídias sociais. Dias ruins ou ótimos podem ser tentadores para divulgar tudo o que você está sentindo. Mas quando se trata de postar tudo online, use alguma descrição. A última coisa que você quer é aparecer na escola um dia depois de enviar o que deveria ser uma postagem privada para um grupo próximo de amigos, apenas para ouvir o João falando sobre isso na sala de aula. Se você precisar escrever algo para pôr para fora essa informação, use seu diário particular. 16. Tenha alguns objetivos. Reserve um momento para se perguntar o que você quer do primeiro ano do ensino médio. Fazer parte da equipe esportiva? Ver como se sai no teatro? Gabaritar todas as matérias? Testar a sorte no jogo do namoro? Isso é assustador, mas divertido. Assim que o sino toca, é tão fácil se perder na rotina do dia a dia. Ter apenas uma lista do que espera deste seu primeiro ano irá ajudá-lo a aproveitar ao máximo. 17. Não caia na mentalidade do calouro. Durante seu primeiro ano, será tentador relaxar um pouco pensando que compensará quando realmente importa, nos anos finais. Ah não, não caia nessa armadilha. Aproveite o tempo e o esforço agora para se poupar da ansiedade futura. O fato é que o primeiro ano é às vezes o mais fácil de todos. Saiba isso com antecedência e fique feliz por ter trabalhado tanto para elevar a sua média no final desde o início. Agora é a sua vez. O que você está mais animado em experimentar durante o seu primeiro ano? Conte pra gente nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. Mas ei, não saia com o João ainda. Temos mais de 2 mil vídeos legais pra você conferir. É só clicar no da esquerda ou da direita e divertir-se. Fique no lado incrível da vida!